Mas então, sente a velha, a sua crônica falada da noite, tudo bem? Tudo bem, aconteceu essa semana que uma amiga nutricionista que me disse que ela tem recebido aumento fantástico de clientela, não por causa do verão, mas porque as mães agora têm um pânico número um, que é meu filho não pode ser gordo. É um pânico, é um novo pânico, outros pânicos, drogas, pânicos antigos, enfim, em tomar um papo dos outros, essas coisas, mas não tá, não tem isso. A barra é gordo, não pode ser gordo. Vocês dão bala de estranho, né? Não, a barra é a caloria, é a caloria. Mudou, a barra é o dos outros, o gato só ganhou, não tem isso, não tem isso, não tem isso. Mas aí, fiquei pensando um pouco nisso, falando com ela, e trouxe uma informação, assim, para o pessoal de casa poder pensar e consultar, tem um jornal internacional de nutrição, que eu publicou em 2005, e está na internet disponível para baixar, eu acho que é interessante ler, que foi um estudo, é uma releitura de um estudo que foi feito em Minha Sota na época da guerra. Então, 36 sujeitos se candidataram e responderam a um convite que vinha numa brochura e tal. Ah, você passaria fome para que outros fossem melhor alimentados? Isso porque, durante a guerra, estavam sendo encontradas as pessoas em total na missão e não se sabia nada, em 1940 e pouquinhos, que era a brochura. Não é você, passaria fome para que outros fossem melhor nutridos. Porque elas estavam sendo encontradas de visões que passaram de fome durante a guerra, desnutridos, e não se sabia como realimentar. Como é que era alimentar? Como é que era a melhor forma, a forma mais rápida, essas pessoas serem realimentadas? Então, esses 36 sujeitos foram selecionados e viveram um Big Brother de dieta de um ano, mais ou menos. Então, durante 13 meses, tudo dentro da universidade. Então, durante 13 meses, eles foram alimentados igualmente, com 3.200 calorias por dia. E depois, eles entraram numa dieta para perder, o objetivo era perder 25% de seu peso. A dieta era, esses são eles sendo examinados, isso já com bastante perda, um otávio de peso. Então, é assim, 25% do peso era o que eles tinham que perder durante 6 meses de dieta. A dieta começa com 1.800 calorias por dia. 1.800 calorias por dia, eles tinham que caminhar uma determinada quantia de quilômetros por semana, e aí vão indo, né? E eles vão todos, durante cada semana, tinha que deixar perdido 1,100 litro por semana, e aí reduziu ou aumentava a quantia de comida. Isso, em 6 meses, todos perderam 25% do seu peso, todos passaram por um processo extremamente drástico, emocional, todos se viram obcecados por comida, todos se viram obcecados, como qualquer anorexica de hoje em dia fica. Então, trouxe uma revelação fantástica sobre como é que é o nosso processo de sofrimento em relação à comida, como é o processo de emagrecer, qual é a influência, e principalmente assim, é uma questão automática e perder peso. Essa coisa fantástica que vai acontecendo, chega de dietas disso, daquilo, aquilo outro, a dieta deles é uma refeição às 8 da manhã, outra às 6 da tarde, a quantia de calorias era aquela, o objetivo era desnutrir, e foi chamada. Todos eles chegaram ao objetivo, todos entraram numa paranaia para comida, e nem a minha mãe está preocupada com isso. Ela está preocupada se eles vão engordar, ela não vem que está preocupada se as crianças vão ficar totalmente upsetadas. E se assim, também vamos falar sobre isso, sobre como é que é a questão de não pensar que uma dieta de 1.800 calorias, não sei se você sabe, mas hoje em dia, as dietas tranquilamente dançam em torno de 1.000 calorias por dia, permitido a ingestão, 1.000, 1.200, quer dizer, com 1.800 calorias por dia, a pessoa já tem perda normal. Quer dizer, se vai ficar burro, não tome o par, se vai ficar obcecado com comida, como vai ficar com uma dieta restritiva, com um estado de, ai, comi, não comi, deixei de comer, ou será que isso é possível, ou é permitido, ou não é permitido. Isso não tem interessado muito. E se assim, bem mexida com isso, que eu não tinha ideia que eu fui discussão tão grande, de as mais levando seus filhos e filhas não nutricionistas, com um pânico terrível de engordar. Por favor, vamos ver os filhos interessantes em 1944, que já revelou tanto sobre como é que a gente fica. Um deles conta assim, ai, como eles não podiam comer, ele passa na frente de uma padaria, tinha o perfume das mosquinhas. Ele não aguenta, entra, come, compra, sai e dá para as crianças comerem, para ele poder ver alguém comendo. Eles caminhando pela rua e constantemente vendo se tinha um degrau para subir, ou se era uma lombra para subir, porque eles estavam tão cansados, que então era capaz de comer no esgoto, até encontrar um lombinho de carro para conseguir subir. Quer dizer, um estado de pensamento, a fúria, porque o outro ganhou uma fatia de palma mais do que ele. A dieta, assim, abaixo de 1.800, ela já pode prejudicar o que é, quanto mais magro, mais prejuízo. Eu sei que o valor adicional que está sendo aportado, quantos estão ingerindo e tal, em geral a pessoa não está emagrecendo, ela tem aquele, para aquele peso, para aquele tamanho, ela tem aquela dieta. A questão é tu fazer uma parte da ingestão, assim, drástica, por exemplo, no verão, todo mundo resolveu que não vai comer mais, que tal, isso tem uma influência fantástica no nosso corpo, em termos de estresse corporal e físico, que acho que é tratado com total desprezo. Desprezo. Inclusive tem toda uma discussão, que hoje eu estava vendo na Folha de São Paulo, sobre esses modelos, e esse padrão de meninos, assim, squalidos, de 13 anos, que tu, meu rapazes do estudo, e isso é chamado, é tido pela indústria como padrão de, é o que é bonito, né? E, pô, é uma doença, não quer mudar também, que não é só essa questão de todo mundo que começar a fazer uma ingestão X de calorias, vai entrar num estado obsessivo e alorexico, com todos os 36 sujeitos que entraram, acho que isso que é uma coisa importante, assim, não é? É como se tu pudesse criar uma doença mental. Tu pode, tu simplesmente fabrica. Tu fabrica. Acho que isso tem que, tem que poder relaxar pra começar a se sentir, né? Não, acho que sim, sim. Vamos desfocar, vamos desfocar sobre isso, pelo amor de Deus. Então, valeu Cintia, toda quarta com a gente aqui na Crônica Falada, a gente dá uma